Mesmo durante a pandemia, o agronegócio não parou. Trabalho que reflete os números positivos de um setor que ajudou a reduzir os impactos do isolamento social na economia do país. O IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, melhorou a estimativa do PIB do agronegócio, que deve crescer 1,9% este ano, com a safra recorde. Soja e café, duas das principais culturas da produção agrícola do país, devem puxar o crescimento do PIB agropecuário em 2020. Segundo o IPEA, o crescimento da soja deve ser de 7% e o café deve crescer 21,5%. O clima é um dos fatores que vem contribuindo para o bom resultado, por isso a safra deve ser recorde. Para 2020, o grupo calculou um crescimento de 1,9%, revisto para cima, principalmente pela melhora das estimativas do café, do milho e da soja. A estimativa da pecuária também foi revista para cima, agora com um crescimento de menos 1,5%. E as expectativas para 2021 também são positivas. O que nós observamos fortemente, mas muito forte mesmo, é um investimento muito significativo nas lavouras brasileiras. Você hoje não compra trator, tem fila, os tratores estão vendidos, as coletadeiras também só para o ano que vem. Então, sem número de insumos para a agricultura, eles estão com fila, quer dizer, o agricultor está investindo na sua lavoura.